Minha mãe disse que não vai dar certo, mas eu... Peguei um livro velho só pra garantir, né? Olha só, o livro está devidamente encapado, nós vamos pintar, só que não vai tinta e... Máscara só para proteger os manques. Mãe, vai dar certo. Nove meses esperando, pra isso... Talvez eu tenha passado muito. Talvez. Mas a vida só se vive uma vez. Aparentemente tudo certo, vamos ver depois. Um H no sol. O resultado final aqui pra vocês deu certo e não grudou as páginas e não batutou. Tchau. 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 Tchau.